Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a primeira parte do Recebidos e Acumulados de Março e eu tô muito animada, eu acordei hoje super disposta pra gravar, então tô aqui agora é 10h30 da manhã de um sábado eu tô gravando, o Todd tá aqui? Todd, fala oi pro pessoal ali, fala, você tá aparecendo no meu vídeo, você tá aparecendo no meu vídeo esse aqui eu recebi, veio numa caixinha de CD, ele adora que eu gravo vídeo de Recebidos porque depois ele começa a destruir todas as caixas que ficam aqui na sala então eu vou começar mostrando pra vocês uma coisa que estou apaixonada, apaixonada é esse quadro aqui, na verdade recebi vários quadros, mas eu peguei esse pra mostrar pra vocês porque é o meu preferido, é o mais lindo, é o quadro mais lindo que eu já vi na vida que é esse unicórnio, olhem esse unicórnio, todo colorido, olha que lindo, que lindo a moldura dele é amarela e o tamanho dele é 30x42cm, então ele é bem, bem, bem grandão e eu recebi esse e vários outros quadros de uma loja chamada Encadrer Posters eu vou colocar pra vocês o link aqui embaixo porque o nome é um pouquinho diferente e eu separei esse aqui pra mostrar pra vocês, mas eu recebi muitos, muitos, muitos eu vou fazer um post, aliás quando esse vídeo estiver no ar o post já vai estar lá no blog então eu vou deixar o link do post aqui embaixo também e eu separei mais outros dois pequenininhos pra mostrar pra vocês ó, mais esses dois pequenininhos aqui tá escrito, tenho em mim todos os sonhos do mundo e aqui é aquela musiquinha Soft Kitty do The Big Bang Theory, quem acompanha sabe que é Soft Kitty, Warm Kitty, Little Ball of War é tão bonitinho, ele tem um gatinho dormindo aqui então esses são os meus quadrinhos que eu recebi da Encadrer Posters e eu recebi também uma sacola da Pantene essa sacola chegou ontem, olha só é uma sacola e dentro dela tem várias coisas muitas, muitas, muitas coisas eu recebi aqui um pré-shampoo anti-resíduos que é transparente e é muito legal porque você pode usar ele como um pré-shampoo mesmo e depois usar um shampoo de tratamento que inclusive vem aqui, olha, esse aqui é uma restauração então vieram um shampoo e outro shampoo de tratamento veio também um óleo capilar que ele é um sprayzinho assim, olha eu adoro esses óleozinhos eu não sei se o vídeo de cuidados capilar já tá no ar mas eu mostrei pra vocês que eu gosto bastante de usar esse tipo de produto aqui depois do banho porque eu acho que dá uma vida pro cabelo assim você não precisa fazer muita coisa, sabe é só você aplicar e pronto aí eu recebi também esse micro blindagem que é um tratamento capilar que é como se fosse um olhinho só que é um creme, olha só todos dessa nova linha e recebi o consonador, restauração que é o conjuntinho daquele shampoo que eu mostrei pra vocês no começo e eu recebi uma coisa que eu amo, 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 amo ampulas deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês eu amo essas ampolas eu tenho muita preguiça de cuidar do cabelo então essas ampolinhas aqui, olha são uma ótima opção porque você faz hidratação no banho em 3, 5 minutos você pode fazer uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas enfim, depende do cuidado que você quer ter com o seu cabelo e foram esses os presentinhos que eu ganhei da Pantene muito obrigada, adorei aí eu recebi também um desodorante novo da Dolph deixa eu mostrar pra vocês veio essa caixinha aqui e eu vou deixar aqui do lado a foto do Instagram pra vocês verem porque eu recebi uma cesta de piquenique com toalhinha, com bolo, com cookie com sequilhas, mil coisas só que, claro, tudo isso já acabou porque foi tudo aqui pra minha barriguinha e a única coisa que sobrou foi a caixinha do desodorante e aqui veio... achei super fofo é uma caixinha livro olha só aqui é uma caixinha e aqui tem, opa várias receitinhas caseiras pra você clarear a sua axila só que a ideia da Dolph é justamente mostrar que essas receitas são um pouco complicadas e que você pode ter o mesmo efeito clareador usando esse novo desodorante deles que chama Dermoaclarante que recupera o tom natural da axila então esse é o lançamento deles eu ainda não testei tá, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês aparentemente ele não tem cheiro ele é sem perfume e tá aqui então obrigada, Dolph eu recebi também chegou ontem essa caixinha do Boticário eu não abri eu só abri aqui pra ficar mais fácil e eu vou ver com vocês que chegou e olha a nova coleção a nova coleção chama Universe Collection e eu vi fotos no Instagram de algumas blogueiras que foram pro evento e eu fiquei apaixonada por essas paletas olha só eu recebi a paleta Bronze 6 Planet Bronze 6 são essas cores aqui olha só lindas, lindas, lindas super usáveis aí eu recebi delineador Eclipse ai que legal é aquele delineador olha só que é curvadinho porque é muito mais fácil ele é tipo caneta e aí ele é curvado então você passa assim sem precisar tem que ficar toda torta sabe muito legal eu quero muito testar inclusive eu vou até separar essa caixinha pra fazer resenha pra vocês em breve e talvez quando vocês estiverem assistindo esse vídeo a resenha esteja lá no blog então se já tiver eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também e aí eu recebi um kit para olhos aqui ai que lindos olha só vieram dois lápis tipo jumbo um azul e um roxo aí eu recebi também um kit mais um kit mais um kit aqui vieram as cores prata e preto olha só é tipo jumbo mesmo é mais grossinho olha mais gordinho tá vendo é que mais que tem aqui dentro veio uma máscara de cílios dois em um por que dois em um o que será ah que legal olha igual aquela da MAC tá vendo um lado tem dois lados um lado pra você ter um efeito mais natural e outro lado pra você ter um efeito assim mais impactante veio essa caixinha do alineador e aqui veio um batom deixa eu ver a cor do batom eu recebi um ai que lindo eu recebi um um bordô olha meio vinho super bonito então vou mostrar pra vocês a resenha em breve vou deixar separadinha a caixinha aqui obrigada pessoal do vaticário aí ontem também chegou esse envelope aqui eu só cortei não sei o que é deixa eu ver é da Marisa chegou um mimo para você essa blusa faz parte da coleção curta moda que comemora nossos 4 milhões de fãs no facebook caramba veio uma camiseta então pra mim deixa eu ver eu adoro camisetinhas assim com estampas ou frases divertidas eu acho mais legal ainda ai que que tecido gostoso dá pra vocês verem olha o tecido é muito leve é muito fluido e tá escrito internet celebrity ai que lindo eu quero muito usar olha que lindo tipo celebridade da internet gostei muito 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 achei fofa não tem o preço aqui das camisetinhas veio a etiqueta mas não veio o preço então depois vocês dão uma olhadinha lá na loja ou pelo site também obrigada pessoal da Marisa outra coisa que eu vou mostrar pra vocês foi esse pacotinho aqui da Kerastase eu recebi um shampoo da Kerastase esse aqui é o shampoo enriquecido com óleos com óleos de beleza pra todos os tipos de cabelo olha só que lindo essa embalagem olha 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 e vocês viram no vídeo de cabelos que eu tô usando um shampoo da Kerastase gostando bastante então eu vou testar esse aqui também pra contar pra vocês depois e eu recebi aqui uma coisinha deixa eu ver que eu não sei exatamente o que é tá escrito sérum sólido com óleos de beleza sérum sólido olha que legal é tipo uma pastinha vocês conseguem ver como se fosse uma manteiguinha ó bem firme bem durinha só que ela é um sérum pra cabelo e aí você passa o dedo e depois você pode passar no seu cabelo gente o cheiro é muito bom nossa que legal é uma ideia muito bacana porque você pode levar em viagem assim sem medo do negócio explodir na sua necessaire olha só muito legal obrigada pessoal da Kerastase aí eu cheguei no prédio aqui onde eu moro e tinha essa sacola aqui da My Shoes a My Shoes é uma loja de sapatos tem em vários lugares do Brasil inclusive aqui em Moji no shopping e eu ganhei olha só vou mostrar pra vocês não veio pelo correio então esse aqui é um presente da My Shoes aqui de Moji mesmo e eu ganhei um sapatinho olha que lindo e que confortável é um mocassin de corinho de camurça olha que lindo vermelho e aqui tem um lacinho escrito My Shoes muito macio olha isso gente parece uma pantufa de tão macio olha muito bonito e eu acho que fica lindo quando você coloca uma calça de em sequinha e uma camiseta branca sabe? meio despojado um colarzinho fica muito fofo e aí eu recebi também como presente dia das mulheres uma sacolinha aqui de cerveja eu não bebo cerveja porque eu acho ruim eu acho amargo eu acho que não vale a pena sabe? porque não é gostoso só que a cerveja que eu ganhei é uma cerveja artesanal de frutas de frutas vermelhas olha só eu ganhei também da My Shoes olha de presente de internacional da mulher e eu ainda não não abri não tomei pra saber porque eu queria mostrar pra vocês mas eu tô muito curiosa porque vai ser a primeira cerveja que talvez eu goste porque é docinha e é de frutas então depois eu conto pra vocês obrigada pessoal da My Shoes amei o presente outra coisa que chegou aqui em casa também e que não sobrou pra eu mostrar pra vocês em vídeo foram os chocolates da Chocorama olha só eu recebi um monte vou deixar pra vocês verem a foto aqui do Instagram também e a única coisa que eu consegui segurar que eu consegui guardar pra mostrar pra vocês foi esse ovo aqui que é um ovo 2D olha que legal ele é fininho assim mas eu recebi uma caixa de bombom recheado eu recebi vários ovinhos de chocolate eu recebi um tablet maravilhoso de chocolate com laranja e gengibre e eu comi tudo então a única coisa que sobrou foi esse ovo aqui e eu queria dizer que o chocolate é maravilhoso eles usam chocolate belga sabe então meu meu é muito 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 bom obrigada pessoal da Chocorama eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo também pra quem se interessar e quiser dar uma olhada outra coisa que eu recebi também foi um pacote da Mary Kay que eu também não abri ainda olha só vou abrir agora com vocês e o que tem aqui tem aquele kit de esfoliação e hidratação pras mãos aqui ó satin remis deixa eu abrir pra mostrar pra vocês porque eu adoro aquele kit o que eu tenho aqui em casa é de vanila eu não sei se eles fazem outras fragrâncias mas o que eu tenho eu gosto bastante e a Mary Kay veio responder a minha dúvida sim eles fazem outras fragrâncias esse aqui é um verdinho é... poxa eu não sei do que que é mas é diferente do meu o meu ele é meio dourado meio amarelinho porque é de vanila e eu recebi aqui um esfoliante olha um creminho esfoliante pras mãos lindo 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 recebi também um creme pras mãos e aqui eu recebi um creme restaurador é como se fosse um creme um pouco mais intenso então também na mesma linha pra cuidados das mãos obrigada pessoal da Mary Kay veio uma bolsinha aqui super fofa amei é... o que mais? eu recebi também essa sacolona aqui olha que eu não sei bem o que é tava dentro de uma caixa só tirei da caixa e dentro dela veio uma caixinha preta e mais algumas coisas aqui colágeno hidrolisado em cápsulas estimula a síntese do colágeno hidratação tônus e firmeza para a pele olha que legal veio aqui então aí veio também é... uma água mineral com colágeno fibras e vitaminas gente eu nunca vi isso é... zero açúcar e sabor limão olha só nunca 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 vi isso tô chocada assim a novidade também também e deixa eu ler um pouquinho antes de... de falar pra vocês ah... são os produtos funcionais da Vita Foods South America 2015 então são lançamentos gente veio chocolate olha só veio bombons de chocolate meia-margo 40% cacau alto teor de fibras vitamina C colágeno luteína o que é luteína? comentem aqui embaixo se alguém faz nutrição se alguém sabe o que é luteína por favor que olha só vieram bombons de chocolate super saudáveis veio também achocolatado em pó e veio creme de avelã é tipo uma Nutella fitness uma Nutella saudável olha só tô louca 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 pra provar obrigada pessoal da Vita Foods amei os presentes vou provar tudo muito em breve e aí por último eu vou mostrar pra vocês essa maleta que eu recebi da Marisa é... foi uma maleta surpresa eles mandaram a maleta com cadeado e só mandaram o código do cadeado depois de uns 4 ou 5 dias então eu fiquei morrendo de curiosidade e vim aqui mostrar pra vocês eu já abri, tá gente? não vou negar que eu já sei o que tem aqui dentro mas... não tinha jeito não tinha como segurar porque eu já tava curiosa há muito tempo desde que chegou então quando eles me mandaram o código eu falei não vai dar não vai dar vou ter que abrir então está aqui a maleta e o que eles mandaram foi um presente também do Dia Internacional da Mulher e eles mandaram olha só uma necessairezinha aqui como se fosse uma carteirinha fininha que é ótima pra você levar na bolsa pequena sabe? quando não tem muito espaço e aqui está dizendo que é um presente então e veio um cardiganzinho muito fofo muito, muito, muito fofo eu já até provei e ele fica lindo no corpo porque ele tem umas pontinhas aqui na frente que dá uma alongada sabe? parece que você é mais alta e mais magra então funciona muito bem como terceira peça olha só é esse aqui olha que fofinho ele é de lãzinha aqui na frente a manga e na frente é de lãzinha e atrás ele tem esse tecido aqui que é meio transparente de florzinha olha, super bonito e o que eu disse aqui na frente é isso, está vendo? tem essas duas pontinhas aqui na frente que dá uma alongada muito legal e deixa o look bem mais interessante bem mais bonito obrigada Marisa pelo presente eu amei e é isso gente espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho das coisas que chegaram aqui em casa em março se você gostou desse vídeo clica no gostei aqui para ajudar na divulgação e quem ainda não se inscreveu no meu canal é só clicar em inscrever-se aqui embaixo assim você recebe todos os meus vídeos direto no seu YouTube um beijão e até o próximo e até o próximo e até o próximo